E aí, mano, chama dois mecânicos pra quê, pô? Quanto que é? Entendi. Mas o que chama dois mecânicos aí, irmão? Entendi. Quem chama dois? Chamei só um, só. Então, eu acertei a parada aí, tio. Pra mim, apareceu aqui também que eu tinha acertado. Agora que vocês iam passar, passou três mecânicas aqui, oxi. Então, pronto, irmão. Mas quem aceitou a parada foi eu, mano. Acho que eu conheço tu, irmão. Já tomou o socão. Pô, louco. Assim é agressividade, calma. Ô, quem fala o melhor preço aí? Quem fala o melhor preço aí? Ah, pra você, mano. Deixa eu ver qual... Só o motor o problema? Só o motor. Pode crer, mano. Consegui fazer pra você em conta aí, velho. Baratinho na sua mão aí, dois pau, velho. Caralho. Ô, louco, uma outra ali feita de tempo. Mas é que tá, mano. O cara aqui comprou o diploma, né, velho? Cai fora. Comprou o diploma, mano. Esse motor vai quebrar, mano. Oitocentos conto veio da China. Não, não. Vou no outro ali. Oitocentos conto veio da China. O outro ali foi mais barato, mano. Ah, então você tem que salvar. Vai quebrar ali na frente, mano. Vai embora, ringo. É, mano. Vai embora, mendigo. Pô, você tá dentro de um táxi aí, porra. Aqui é barbeiro, filho. Você tá falando o quê, seu cabaço? Mete o pé, vai. Mas ganha mais dinheiro na corrida, hein? Não vem, não. Ah, eu duvido, mano. Mas ganha mais dinheiro na corrida. Vou mandar quebrar esse carro seu, seu trouxa do caralho. Taxi de merda. Ah, umas tretas. Eita, porra. Esse voou, hein? Nossa senhora, velho. Caralho, a primeira chamada ali, mano. Os caras já meteram na minha frente, velho. Ó, já tinha outra pra me pegar aqui, ó. Dei mole. Vou ter que andar pela cidade, mano. E esperar alguém chamar, tá ligado? Vai ficar foda. Quem é que tá buzinando, porra? Precisa de mecânico? Então eu buzino, essa trouxa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado na principal, mano. Na principal sempre da gente, tio. Ó, o carro rosa parado ali, ó. Provavelmente eu tô precisando de mecânico, deixa eu ver. Não tá precisando de mecânico, não. Mas eu aceitei o que precisa. Bora, 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 bora. Bora, antes que chegue alguém na minha frente, velho. Vou chegar alguém na minha frente. Olha isso, eu tô armado, velho. Nossa, agora eu vou conferir o que eu tô armado, velho. Ixi, olha o tanto de cara, velho. Não, só tem eu, só tem eu de mecânico. Safe, safe, safe. Meu Deus do céu, mano. Nossa, olha o carro que quebrou, velho. Ô, delícia. Não está só na meta ou não? Eita, porra. Olá, olá, olá. Quem chamou a mecânica aí? O motor. O motor do carro? Bora, minha filha. Ei, você não pode dirigir, não, meu irmão. Bora, cara. Eu vou pegar aqui a porra. Tá caralho. Olha aí, mecânico. Cadê a mecânica aqui, porra? Tu tem 12 anos, meu irmão. Tá querendo um carro aí, mecânico. Olha lá, mano. Minha caixinha. Cadê minha caixinha? Cadê, 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 cadê o carro? Eu fui embora. Ué, cadê o carro que estava aqui que é para consertar, velho? Ih, foi embora, cara. Ué, vai ficar assim não, ruim. Depois eu vim aqui não, tio. Vamos matar ele, vamos matar ele, mano. Sai de trás aí, sai de trás. Não tô atrás. Olha esse negócio aí, tio. Enxama e vaza, mano. Ui, olha lá de colar. E aí, você enxama o mecânico aí e vaza, porra? Qual o negócio? Cala a boca aí, parceiro. A gente tá na discussão aqui, parceiro. Discussão, caralho, mano. Que chegou essa porra, fui eu, mano. Já tá na mão errada para conversar, mano. Tá na contramão aí, velho. A gente tá na mão errada aqui, mano. Aê, mano, vou dar um papo. Próxima vez vou fuzilar esse carro de vocês, gente. A ver que porra é que tá? Eu dou um papo logo, mano. Tá metendo o louco. Vamos lá, vamos lá. Aceitei mais um ali. Porra, é só prejuízo, mano. Eu fui para o local e nunca vai ter, mano. A parada. Agora é impossível não ter, velho. Agora é eu aqui, né? Aí, agora sim, velho. Tá vendo que vai dar isso aqui. Qual o problema do carro aí, velho? Motorzão, motorzão? Que porra. Vê o motor nessa fecha aí, nessa gota aí. Motor, motor. Motor, mano. Abre o carro aí, abre o carro para nós aí. Ó, vem aí, vem essa fecha aí. Rapaz, motorzão V12, rapaz. Esses motorzão V12 é bom para que você tá aí. V12 é uma porra. Não leva porra de V12, não. Vai ver 12, mano, olha ali, ó, V12, ó, 12 cavalos, velho. Ô, irmão, você é mecânico, velho? Tirar a mão daqui, tio, velho. Porra, porra, porra. Sai daqui, seu filho da puta, você não vai ter uma cena porra, porra, porra. Que cara, sabe, bagulho? A bola aí, conta que fica essa parte aí. Deixa eu ver, só o motor só que você quer mexer? Só o motor, só o motor. Ah, velho, é que eu tô olhando aqui, na real, não é muito problema do motor, não, porque o cabeçote tá inteiro e as peças não todas reformadas recentemente, né, velho? Você levou, provavelmente, algum tempinho atrás na mecânica, correto? É, levei, mano. Eu nunca vou passar porra. Não vou passar de direito aí, não. Então, foi o seguinte aí, dois mil aí, a gente conserta isso aí rapidão. Ó, você vai te lançar, papo. Você pega essa peça aí e vai te embora. Vai te embora, vai te embora. Pega essa porra dessa coisa e vai te embora. Mas vai ficar com o motor quebrado aí, velho. Ó, então, eu sigo. É, motor, olha aí, é 12 cavalos, tio, é caro, mano. Dá pra fazer tão caro aqui, velho. Ah, eu quero saber, velho. Mas você quer o quê? Quintinho? Você quer 500 isso aí? Ah, não. No máximo, no máximo, no milão. No máximo, no milão. O mínimo que eu faço pra você é 1500, mano. Menos que isso eu tenho prejuízo. Ué, 1200 aí pode ser 1250 aí. 1250. 1450 é o mínimo do mínimo que não dá nem pra descer mais, velho. 1450 não dá nem pra descer, velho. Ué, isso não é nada, velho. Ó, eu só vou lhe pagar porque eu tô com presta. Agora conserta essa peça aí enquanto eu vou lá pegar o dinheiro, ó. Vou pegar o dinheiro lá. Consigo sim, mano. Motorzão também, mano? É, só motor. Pode crer, mano. Posso fazer aí o desconto que eu dei pro cara ali. Fica doisinho pro cê, velho. Calma, é rápido que eu tô comprobando o aplicativo aqui. Demorou. 2017 aí, 2000. Vou botar aí. Cadê, irmão? 2000 aí. Eu posso transferir pro seu banco? Porque eu tô conseguindo enviar pelo telefone. Mano, é 2017. Você tá metendo louco aí, né, mano? Acabei de consertar aí. Não, tô falando sério aqui. Me dá conta bancária. É, 2017 a conta, hein, mano. Tá, vou transferir. Olha lá, vai lá. Valeu, valeu. Qualquer coisa que tiver quebrar aí no meio do caminho, só me dá um toque. Nunca mais eu quero lhe ver na tua vida, na minha vida. Nunca mais. Olha isso, rapaz, é trabalho bom. Olha aí, ó, seu carro funcionando agora. Olha aí, ó. Pode ver. Ó, que pôr. Você vê como cê não vai ver o carro ali? Dá não, velho. Dá não, que cê tá de moto, cê tá embriagado. Essa daqui é carro remoto. Aproveitando que tu... Aproveitando que tu tá aqui. Encontra a minha maçadinha do meu farol aí, mano. Qual o farol, mano? Ah, vai, Tiringa. Tô aqui pra trás, Tiringa. Calma aí, calma aí. Só o cara passar grana aqui, velho. Tu me deixou lá atrás, Tiringa? Não, vou fazer o seguinte, então, vou ter que tomar um chá aqui, porque não tá funcionando mesmo. Ah, aí o cara acaba de tomar o dinheiro, mano. Ó, que porra de prisão aí, né? Não, vou tomar um chá, pode relaxar. Ah, toma um chá, mas aí, como é que eu não fui, mano. Vou ficar esperando aqui por um minuto, mano. Manda na fazenda, bota a mão, vou te pagar, vou te pagar. Demorou, vai lá então. Tu mora na fazenda, lá tem muita galinha. Ô, Tiringa, essa nova Tiringa é isso? Então, é o seguinte, velho. Só o capu pra você fica 600 aí, a gente redonda pra 500. É o farol só, é o farol, não é o farol. Então, pra acertar o farol, tem que acertar o capu, porque o capu tá meio amassado, senão vai prejudicar o farol. Aí juntando tudo, dá conta aí. Ah, quentinho, quentinho. A gente redonda tudinho, fica de boa. O cara ia entrar no seu carro aí, cuidado aí, Tiringa. Ixi, ia passar a mão, mano, ia passar a mão. Ah, que porra de passar a mão, passa a mão o seu pai, seu fela da puta. Ah, que porra de passar a mão aqui, lá. Ah, seu fela da puta, seu fela da puta. Tu pega essa mão, tu pega essa mão, tu vai que bota, seu fela da puta. Ah, que porra de passar a mão. Aí, Tiringa, vê se que você entrou aqui. Olha ali, Tiringa, olha ali. Ô, mecânico, é... Vamos junto aí. Você não tem carro não, você tem moto, você tá embriagado. Porra. Que porra, embriagado, meu carro tá ali dentro. Tem porra, não tem uma moto ali agora, mano. Cadê, tá funcionando aí, ô, Tiringa? Olha aí, o mecânico, viu? Eu tenho uma mão aqui, eu não quero o máximo contrário da peste, não. Não, tem que me encontrar, Tiringa, eu sou o melhor mecânico aí, conserto e nunca quebro. Vai lá, vai em frente aí, mano. Vai, tilato, tá, viado a pé? Ô, seu mecânico, como eu faço pra trabalhar de mecânico? Ah, você tem que virar mecânico. Beleza. Com certeza. Com certeza. Ignorando. Mais dica. A melhor dica até agora. Ixi. Opa, mecânico aqui, mecânico aqui. Pode vir, pode vir. Vem aqui no canto aqui. Meu Deus do céu. É de graça, beleza, então. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É de graça. Sai do meio da rua, sai do meio da rua aí. É de graça, mano? De graça? Ô, mecânico. Não faço graça, não, mano. Eu só conserto, velho. Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí, mano. Pode ficar aí. Ai, então vou ficar cá do carro. O que você tá precisando aí do carro aí, mano? Eita, irmão, aí tem um problema, mano. Eu não sou de fazer revisão, não, tá ligado? Eu recomendo você te chamar outro mecânico, velho. Eu só conserto coisas quebradas, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, vai dentro do carro, porra. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Calma aí, mano. E a porta, mecânico, mecânico. Aqui tem um grande partido. E aí, cola aí, mecânico. E aí, vai querer sentar esse carrão aí, irmão? Tem que sentar esse carrão aí, irmão? Então, mano, quanto que fica o motor aí pra nós? Só o motor? Tá tudo quebrado, né, mano? Vai querer só o motor? Não, é só pra saber, assim, quanto que fica o motor. Aí, dependendo, vamos completar em qual. Ah, sim, deixa eu ver como é que tá a situação do motor. Sai da frente aí, irmão. Tá atrapalhando aí. Mano, tá saindo fumaça aqui. Isso não é bom sinal, não, velho. Se tu bobear aí, você pode até perder o motor, velho. Falta água. Mano, eu já fiz aquilo pro cara ali, 1500 no motor aí, já tá de boa, mano. Porra, 1500 no motor. Mano, o motor tá quase se perdendo, velho. Vou ter que dar minha mão de obra aqui, martelinho de ouro, hein, os caralho, mano, pra consertar, velho. Mas aí eu faço o como pra você. Bora, bora, bora. Faço o como pra você. O carro todo por 9500, mano. Acabou, vai ser o 9500. Beleza, beleza. Completinho pra você, mano. Entrega em meia hora, em meia hora eu entrego ele, mano. Não, mas... Fazer na visão mesmo. Faz o motor aí pro 700. Cara, não dá, mas 700, velho. Só se, sei lá, mano... Se fizer eu rir, mano. Você tem que me fazer rir, velho. 700 tem que me fazer rir, mano. Então tá, deixa eu contar uma piada. Conta uma piada aí, então, vai. Que que o pombo fala o puto? É, essa aí eu já sabia aí, não teve graça, velho. Olha aí, ô. Ô, cadê, irmão? Eu vou te pagar. Demorou, 2017, mano. Vai querer, mano? 1500, motor ou não, velho? Tem trabalho aí. Tá aí, ó. Valeu, valeu, valeu. Eu fiquei te devendo aí, agora eu te paguei. Aí, roubaram o seu carro, já era, mano. Olha aí. Não, ali. Já era, perdeu o carro. Paguei aí, ó. 2500. Mano, a polícia acabou de passar ali, você adora. Ô, mais, porra. Mecânio, oi? É uma porta ali do meu carro. Entrei. Ah, acabou o cara. Mano, esse mecânio... A voz, ó, é muito deliciosa, cara. Ô, mecânio, tá uma porta ali do meu carro. Ela tá um pouco torta com o batismo. Mano, acabou as peças. Acabou as peças do carro, velho. Só o motor, mano. Só o motor. Dois mil conto é o motor desse carro aqui, velho. Dois mil conto. Se quiser, a gente tá aqui, velho. Ele tem mais dinheiro, mecânico. É, dois mil conto o motor, velho. Vai querer fazer ou não vai fazer? Não, é porque esse motor aqui tá fumaçando, velho. Todo motor fumaçando, a gente tem um... Ei, irmão, cabelo blackboard. Dei como dar licença aí, mano. Vou chamar a polícia pra tu, velho. Porra. Mas vai ser o seu colado, velho. Não, ele tá acertando na minha porta ali, mecânico. Ah, chama outro mecânico, mano. Já falei, tipo... Não vai querer nada, tá um robótico. E aí, mano. Vai com o seu tal ou não? Vai com o seu tal ou não? Tá suave, tá tranquilo. Bom trabalho abcê bom, tá ligado? É, nóis, é, nóis. Seu carro vai quebrar, cuidado aí, velho. Vou lá, cara. O carro vai vir pra cá. Ah, pra cá do caralho, velho. Vou sair daqui, velho. Porra, fiquei mó tempão ali. Mano, tá doido, velho. Talvez a gente consertou o carro do Tiringa, pô. O Tiringa ficou puto, mano. Pode ir, lascar, rapá. Vambora, vambora, vambora. Mais um, mais um, velho. Aí, 900 metros aqui. Não é aqueles caras não, com certeza. Outras pessoas. Cheguei. Não tem mecânica ali não, né, mano. Aí. Ixi, fusca, mano. Ih, é baile? Meteram um bar aqui, velho. Sai na minha mão. Sai na minha mão. Sai na minha mão. Sai na minha mão. Vai, é de vocês, pô. Vai, leva embora. O problema no ouvido aqui tem que tirar, desligar a rádio aí pra mexer no carro, irmão. Boa noite aí, velho. Ô, moço. Olha só. Prioridade é o meu chamado. Você vai esperar. É, tem que esperar. Calma, calma, calma. Segressão, 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 segressão. Ih, porra. Caramba, os caras fecharam a rua aqui, velho. Ah, o motor, só o motor do Fusca, querendo mexer aqui? É, só o motor. Ixi, caramba. Está saindo fumaça aqui, velho. Tem que dar uma olhada aqui, só um segundo. Caralho, motor de Fusca, velho. Mais caro que tem, acho que esse motor de Fusca. Ué, isso é o problema aí, ó. Não bota água no motor. Superaqueceu o motor do Fusca. Caralho. Tem que sempre estar trocando a água, pelo menos em um mês aí, que se não, ó, seca já era. Mas só acho que isso aqui é um Fusca, é resistente, é pra trocar a água aqui, acho que vai ficar demais. Eu tinha colocado o refrigerante no lugar da água. Ah, e dá ruim, né? Por isso que eu tô sentindo esse cheiro aqui meio estranho. Motor refrigerante? Não, mas não é líquido. Então, mas aí, então, se for desse jeito, aí tem que botar álcool aqui dentro também. Aí pega fogo de uma vez, né? Então não pode ser qualquer líquido, é água. Mas tá tranquilo, os que eu tô vendo aqui, alguns reparos em 1300 aí vai ficar tranquilo. O motor, 1300, puta que pariu, não. É, então, o que você viu, o que você fez? Ô, desliga a música aí, mano. Tá, aí é 1300, se quiser acusertar. Se você botou Coca-Cola, deu ruim, né? Porra, eu só tenho 700 agora, já. 700, não dá. 700 tem que fazer rir pra ser 700. É a única coisa que eu tenho. Eu tenho que pegar dinheiro lá de novo. Pega emprestado aí pra sua amiga aí, ó. Mais 700 aí a gente fecha. Lé, você tem 1300 aí? Só tem 900. Caralho. Já que pare, eu fudei. Não, dá os 900 pra gente que eu dou 700. Calma aí. Exatamente, a conta é 2017 aí agora. Vou te dar um desconto aí, deixa eu consertar aqui. Bora pro motor, você vai matar, bora pro motor, você vai matar. As meninas vão matar ali o que aí, velho? Amiga, tô indo pro motor, você vai me que bala. Já, 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 eu vou. Começa a conta. 2017, eu vou ter que consertar ali na frente também. É porque o motor tem em duas partes. Aí, certinho. Calma aí, só consertar aqui. Aí, ó. Certinho, tranquilo aí? Valeu. Meu Deus, ó a polícia, velho. Ixi, vai dar ruim. Caralho, a polícia passou na hora aqui, mano. Parece que é doido, tio. Quase que ele dá ruim pra mim. Pessoal tudo armado aqui, velho. Valeu, valeu, valeu. Caraca, é aquele fuso que só tem uma música, velho. E aí, pedrinho? Só isso só fica, mano. E aí, pedrinho? Oh, porra. Aí me quebra, mano. Só foi eu zoar, mano. Não posso zoar os outros que eu sou zoado, mano. Aceitei um chamado, mano. Deixa eu acertar aqui primeiro. Gostei agora, é a opçãozinha aqui, velho. Agora você não tem que ficar passando do lado do caminhão, não. É só você clicar com o botão direito aí e GG, filho. Vambora, vambora. Tá pertinho, tá pertinho. E se alguém já pegou, né? Tomara que não tem mecânica aqui, mano. Toma, só vai ficar lá. Isso. É isso que eu gosto. Ah, tá bebendo. Meu Deus. Já fica por aí já pra consertar, mano. Na hora, mano. Acho que é isso, mano. Você bateu na hora certa, porra, né? Ainda bem que tinha um mecânico aqui, mano. É, não. Eu acho que cada esquina... Se tivesse um mecânico em cada esquina aqui, cada esquina era um conserto, mano. Exatamente. Já fica por aí pra consertar. Qual o problema do seu carro aqui, irmão? O que você quer que mexe? Pneu, pneu. É, junta. Só o pneu? Só o pneu? Deixa eu ver qual o pneu que eu tô falando. Só, só. Só quebrado. Ah, aqui, ó. Amortecedor, né? O pneu tá quebrado, chapéu. É, pneu quebrado nunca vi, mano. Curado, curado. Rapaz. Cara, faço pra você esse pneuzinho aqui pra você, mano. Doizinho, porra. Doizinho, nóis. Ei, mas... Não, não. Pera aí. Tô achando que esse aqui é um mecânico de gente boa, parceiro. Ele acha que ele faz de... Doizinho, doizinho, mano. Ele vai falar contigo, mano. Ele vai se embora, olha lá. Ele vai cobrar nada, ó. Tranquilo? Não, não. Dois mil, né, mano? Dois mil, né, tio? Dois mil? Dois mil. Dois mil pra um pneu? Ô, irmão. Olha aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Chega aqui. Chega aqui perto de mim. Vem cá os dois. Vem cá. Que símbolo é esse aqui? Eu tirava a roda e ia com as outras três, não. Que símbolo é esse aqui, irmão? Que símbolo é esse aqui? Eu empinando o carro. Não, não, não. Que símbolo é esse aqui? Fala pra nós. Vou roubar o teu pneu, porra. Ô, mas ele quer... Mano, esse carro aqui, mano. Ele quer consertar o pneu, não. Não tem como ser o mesmo valor dos outros carros, mano. Esse carro custa milhões, velho. O pneu é caro, mano. Pensa comigo. Não, mas o pneu é da... É de fusta, entendeu? O pneu é de fusta, porra. Então, mas é que tá. Mas é um pneu original, feito da fábrica, direto pra cá, né, velho? Pra você eu dou um descontinho, então. Fica R$1.700,00 e aí acabou, porra. E aí, mecânico é ladrão. Vai fazer um montagem. Não dá alma, senão tem o prejuízo. E por um pneu vazado. O mecânico é bom. O mecânico é ladrão, mano. Ô, mecânico, mecânico. Ele vai consertar por R$2.000,00 a tua mão. Tu cala, meu parceiro. Eu tô falando com o mecânico. E aí, mano, você vai querer consertar o seu carro? Mano, se o pneu ali era R$2.000,00, acho que essa porta aqui deve ser um R$10,00, né? Não, pra você eu faço R$7,00, porra. Dá pra pegar pra consertar aí. Oxe, na hora, pode consertar aí, então. Certinho, certinho, certinho. Tá uma louca. É, não, certinho, tá certinho. Certinho, mas certinho ou é certinho? Ô, mecânico, pode vir aqui rapidão. Certinho. Fala certinho. Tá certinho aí. Tá certinho aí, certinho. Vai arrumar o que aí, vai arrumar o que aí. Ô, da maculario, vai rolar a mamadinha, vai. Vai, da maculario, vai rolar a mamadinha, vai. Ô, mecânico, mecânico. E aí, parceiro, vamos lá a mamarra agora. Vem muita gente aí, volta, irmão. Agora, depois. É, irmão. Vocês são consultor de mecânico, ô, macarando, não, mano? Não, não, sai com esse carro daqui, velho. Ele faz chupeta, faz mamadinha aqui, papapapá. Ei, como é que vai ficar? Vai consertar ou não, cara? Não, não, então, tu tá fazendo chupeta, mano? Não, faça as porra, não. Fazer chupeta, eu não quero também, não. Sem isso aí, sem isso aí, mano. Leva o carro daí, mano. Leva o carro daí, leva o pé, leva o pé. Leva o mecânico pra me enrolar, ô. Leva, leva o pé, tio. Ô, mecânico, mecânico. Conserta o carro ali, mecânico, fazendo favor. Qual carro, mano? Ali, ó, vem aqui, segue aí. Porra. Ué, não deu desconto aí, ô, mecânico? Já te deu desconto, mano. Você não tá querendo? Vai ficar aí, tio. Eu tô quebrado, porra. Tá quebrado com um carro desse, mano? Dá um jeito. Qual o problema aí? Ó, o carro aqui, ó. É o pneu aí que tá furado. Faz esse pneu aqui, mano. Faz um preço legal aí, mecânico. Pneuzinho, deixa eu ver. É o pneu aí que tá furado, não sei qual é, não. Esse pneuzinho vai ficar 550, mano. Ô, pega o step, pô, hein. 550, tá pra trocar aqui. 550, irmão. Mete o doido, não. 550, moleza. Te arredondo aí, aqui. Caraca, chamaram dois mecânicos. Quentão, velho, quentão, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. 2017, a quanto? E aí, mano? Aê, mano, valeu, hein. Valeu aí, mecânico. Valeu, bom trabalho pra você. Eita porra, olha a chuva. Caralho. Olha. Nossa. Essa é a chuva, velho. Que que é isso? A chuva, mano? Não, mas aquele mecânico... Se é chuva, é isso não, velho. Mecânico, mecânico. 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 Fala aí. Mecânico, você tá cobrando um quanto pra arrumar o pneu? Pra ele, eu fiz um desconto pra 1.700, ele não quer, mano. Carro, mecânico. Mano, olha o carro do cara, mecânico. Você comprou de boa, mano, pô. O carro tá de macerati ali, Ferrari, velho. Porra. É. Porra, mano. Aí você tem que ter escola, caralho. Valeu. Porra. Que é essa chuva, mano? Que é essa chuva, tio? Meu Deus, velho. Que bocada é essa? Que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo aí, mano? Sei lá, vai vir o barão, tio. Onde que a gente tem que ir? Onde que a gente tem que ir? Onde, onde? Ah, sei lá, mano. Lugar alto, assim, não sei nada. Porra, velho. Pergunta, pergunta pros car... Eita porra! Eita, caralho! Eita porra! Vaza, 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 vaza. Mano, pra onde a gente tem que ir, velho? Meu Deus, o tsunami, velho. Não sei não, mas... Eu acho que vai sair um cibarão do céu aí, tá ligado? Não, então a gente tem que ir pra longe, mano. Onde que é o local alto aqui? Onde tem lugar alto? Aham, no meio da chuva, mano. Poderando ser morto. Mano, você tem certeza que isso aqui vai virar tsunami, mano? Alguém falou isso? Ah, no meu celular aqui, ó. Estão dizendo aqui no Twitter. Olha a gente falando aqui, tá ligado? Caralho, que é, velho. Ah, mas é verdade, eu tenho que ir pra isso aí, não sei. Pô, mas a gente vai ter que ir pro lugar alto, mano. Porra, olha essa chuva, mano. Que isso? Eu conheço lugar alto, mas é em outra cidade, mano. A gente vai ter que sair daqui, tipo. Ô, Tiringa. Carro tá bom, né, Tiringa? O que que é, Tiringa? É o que, Tiringa? Tá chovendo hoje. Eu não consigo andar sem farol, filho. É o que? Eu não consigo andar sem farol na sua volta aqui, não. Você quebrou o farol de novo, velho. Vem como é que ele tem aqui, o farol aqui pra mim tá tranquilo. Mano, essa chuva aqui não para, velho. Caralho, o que que você quer, o caminho do Black Power? Parece que ele tem que ir, velho. Tá enxerrando a gente que é. Mano, tá enchendo a acha, hein, velho. Tá enxercando, velho. Sai, 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 né, Tony. Vambora, vambora pra outra cidade. Eu sei, eu sei aonde que a gente vai. Calma, pra ficar de boa, pra ficar de boa. Já tem pensado que tá chegando na cidade. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Não tô conseguindo enxergar. Meu Deus. Eu não tô vendo nada, mano. Ficou tudo escuro. Eu amo você. Que isso? Olha a tempestade, velho. Eu não tô enxergando. Vou ter que andar sem, velho. Andar um pouquinho assim, guys. Não tô conseguindo ver nada. Cara, eu não tô conseguindo enxergar nada, mano. Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá muito alto os trovão. Meu Deus, onde que eu tô, onde que eu tô? Ei, meu Deus do céu. Eu não tô vendo, cara. Tá muito escuro. Eu vou devagar, calma. Eu vou devagar, calma. Ah, voltou, 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 voltou. Que isso, mano? Eu vou subir ali, eu vou subir ali. Ah, parou a chuva. Ufa. Olha que eu reparei. Porra, voltou. Ô, carai. Mano, eu vou subir ali. Naquela cidade ali que eu tô ligado. Bora mecânico, eu vou conseguir no mecânico. Que isso, mano. Eu não tô conseguindo enxergar, velho. Que isso. Bora mecânico, bora. Mas é o GPS que tá falando? Não tô vendo ninguém, velho. Não, é um cainha de moda. Mano, acho que é melhor a gente abandonar o carro aí, velho. Eu não tô enxergando nada. Vai correr, mano. Segue aí, segue aí, segue aí. Não. Bora, vambora. Ô, carai. Não tô vendo nada. Merda, meu jogo fechou, mano. Caraca, meu jogo fechou igual eu voltei. Agora não tá tendo nada, mano. Acho que voltou ao normal, velho. Poxa, onde que o cara botou o carro? Qual é, mano? Não dá pra tirar esse carro daqui, não, velho? Ah, tá quebrado. Que merda, velho. Tá aberto, não? Tá fechado. Poxa, eu já pegava o carro dele ali, filho. Ah, que vacilo, mano. Carai, eu não tava enxergando porra nenhuma, velho. Ah, é, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano, nossa, até eu pegar a mecânica, fazer parar tudo de novo, velho. Vai dar mó trabalho, velho. Se botaram o negócio lá em cima, eu vou ter que descer tudo. Depois voltar. Nossa, dá uma mó viajada, velho. Então é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Eu achei que ia ter a parada, mas acho que não teve, mano. Nossa, dá bem que a polícia não parou, que eu tô armado agora que eu fui ver, velho. Então é isso aí. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E a enchente não teve, mano. Tsunami. Quem lembra do tsunami que já teve aqui nessa cidade, mano? Dá bem que não teve agora, filho. Valeu, falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí